Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês cantores que resolveram demitir os seus músicos devido a pandemia do Covid-19 Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta, aqui quem fala é Emerson Você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, antes do meu dia a notícia, eu gostaria de pedir pra vocês que estão chegando aqui agora no canal que seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like Que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Pois é gente, nós sabemos que o nosso mundo vem sofrendo uma grande crise devido a pandemia do Covid-19 E querendo ou não, os eventos foram um dos mais prejudicados Segundo algumas fontes seguras, os eventos só irão voltar ao normal no ano de 2021 Por isso algumas bandas sem estrutura suficientes, bandas grandes e bandas pequenas Resolveram demitir os seus músicos porque não tem recurso suficiente para poder manter os músicos até o ano de 2021 Porque nós sabemos que segundo as recomendações da OMS, a Organização Mundial de Saúde não pode ter aglomerações E nós sabemos que festa aí reúne milhares de pessoas e por isso, querendo ou não, é uma notícia triste Mas eu acho que esse ano aí pra voltar ao normal aí sobre os eventos vai ser muito difícil Também teve outros cantores também que resolveram aí abaixar o salário Mas eu vou mostrar tudo isso pra vocês, tudo nesse vídeo aqui Então, gente, se você já está gostando desse conteúdo, não se esqueça aí de deixar o seu like, beleza? E o primeiro da nossa lista que resolveu demitir todos os seus músicos foi o cantor Aldaí Playboy, dono do hit Amor Falso Onde segundo a assessoria do cantor, eles estão cumprindo com todas as obrigações contratuais E o segundo cantor de nossa lista é a cantora Solange Almeida Que também decidiu aí demitir todos os seus funcionários Gente, essa é uma questão muito delicada, eu costumo falar direto pras pessoas Essa é uma questão que requer compreensão de todos os envolvidos Porque nós sabemos que os eventos vai demorar muito pra voltar a acontecer E tem algumas bandas que não tem dinheiro suficiente pra poder manter todos os seus músicos até o ano de 2021 Porque nós sabemos aí que, por exemplo, um músico Tem bandas aí que tem 50 pessoas envolvidas na banda Por exemplo, só o salário de um funcionário pode custar, por exemplo, 2 a 3 mil reais Como é que todo mês uma banda vai poder pagar todos esses funcionários durante um ano Então é muito difícil, como eu falo, essa é uma questão que requer compreensão de todos os envolvidos E o terceiro de nossa lista foi o cantor Saulo Que também decidiu aí demitir todos os seus funcionários Essa nota aí saiu lá no seu Instagram Me parece que saiu lá no seu Instagram Tem vários sites também que já publicaram também Que ele resolveu aí demitir todos os seus funcionários Também teve outros cantores também sertanejos Que resolveram demitir os seus funcionários Como a cantora também Nayara Azevedo Onde eu vi alguns vídeos falando que ela também demitiu todos os seus funcionários E outro cantor de nossa lista é a cantora Márcia Felipe Márcia Felipe também opinou por demitir alguns de seus funcionários Eu também vi uma nota lá oficial Que a assessoria da banda deixou falando que Eles demitiram alguns funcionários E outros eles fizeram aí acordos contratuais Mas sim resolveram tudo bem entre os músicos E outro cantor de nossa lista é o cantor Wesley Safadão Que ele não demitiu os funcionários Sim, fez o contrário Ele foi lá e diminuiu o salário de todos eles Nesse período aí da quarentena Porque, cara, nós sabemos aí que esse período Vai demorar de passar muito Mas assim, com fé em Deus Vamos logo aí arrumar alguma vacina Para poder aí Passar esse negócio desse Covid-19 Porque esse negócio está muito trágico Porque, assim, gente Se eles arrumar uma vacina lá para cura Até chegar aqui no Brasil Vai demorar um pouco E, assim, eu estava assistindo na TV esses dias aí E falou que se arrumassem uma vacina aí Para a cura do Covid Só ia chegar nos países no mês de setembro A gente ainda está aí no mês de maio praticamente Até chegar o mês de setembro Ainda falta muita coisa E os eventos aí vai ser o último a voltar Porque o evento é muita aglomeração É muita pessoas Então as bandas aí já estão se prevenindo Eu vi uma nota falando aí Que Lucas Lucco já tinha aí Encerrado toda a sua agenda de show Do ano de 2020 Então, cara, vai ter muita banda falida aí Muita banda pequena aí Que estava começando a chegar o sucesso agora Que vai parar outras bandas grandes aí Ah, querendo ou não, cara Essa é uma triste realidade As bandas pequenas vai conseguir sobreviver Vai sim Talvez as bandas pequenas vai sobreviver mais do que As bandas grandes aí Porque as bandas grandes Quanto mais a banda é maior Que os custos é muito maior Mas as bandas pequenas com certeza vai sofrer mais É aquela briga, aquela corrida Se eu sobrevive os fortes E eu acho que nesse período dessa quarentena aí Muitas pessoas vão ficar Já tem muitas pessoas desempregadas E vai ficar muitas mais pessoas ainda E as pessoas que sobrevivem aí de música Vai ficar muito pior ainda Os organizadores de eventos Essas coisas assim Vai ficar muito difícil mesmo Mas, gente, o vídeo vai ficando por aqui Foi só pra mostrar aí Alguns cantores aí Que resolveram demitir os seus músicos Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Comente aqui embaixo Qual a sua opinião Em ver os cantores demitindo os seus músicos Comente aqui que você está analisando O seu comentário Todos os comentários aí Eu vou estar respondendo aqui embaixo Deixe seu like também pra estar ajudando o canal E se inscreva no nosso canal também Se você não é um inscrito Compartilhe também com seus amigos aí Pra eles ficarem sabendo dos músicos aí Que foram demitidos das suas bandas Bom, a gente vai ficando por aqui Eu espero vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau